A trajetória do roteirista, escritor, jornalista e autor de obras como Pichote, Infância dos Mortos e Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, será contada em um documentário. O filme foi um dos dez curtas selecionados no segundo edital de audiovisual do Maranhão. Uma parceria entre o Governo do Estado e a Agência Nacional de Cinema, Ancine. Com direção de Maria Tereza Soares e roteiro de Bruna Castelo Branco, o curta sobre o jornalista, escritor, roteirista e autor José Louzeiro começou a ser pensado em 2015 e tem como foco principalmente o trabalho do maranhense com o cinema. A gente optou por enfocar no cinema, fazer essa homenagem em vida da carreira cinematográfica dele que foi muito relevante e mesmo assim poucas pessoas conhecem, principalmente aqui no Maranhão. Louzeiro é autor de obras memoráveis como Pichote, Infância dos Mortos e Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, ambas adaptadas para o cinema pelo cineasta argentino Hector Babenco. Entre os percalços para a finalização do curta está A Morte de Babenco em 2016 e do próprio Louzeiro no ano passado. Nós ficamos muito felizes de poder entrevistar o Louzeiro e ele poder falar da história da vida dele cinematográfica. Então a gente se propôs que ele fosse o protagonista do filme dele, que ele contasse essa história. Apesar de termos convidado amigos e outros colaboradores dele, a gente enfatiza justamente nos filmes que mais a gente teve material. Assinando o roteiro e a pesquisa, jornalista maranhense Bruna Castelo Branco, que foi aluna de Louzeiro, fala sobre a afetividade com o escritor que motivou o documentário. Na verdade, a vida de Louzeiro foi uma luta. Ele foi jornalista, saiu daqui sem dinheiro, dormiu em rodoviária, enfim. Até ele conseguir se firmar no Rio de Janeiro como jornalista policial, ele passou muito perrengue. E assim, teve problemas com a censura, teve problemas de saúde e a vida dele é basicamente uma luta. E a escolha do nome do filme é porque é o primeiro livro do Louzeiro, o livro de contos, o primeiro livro dançado na década de 50, se chama Depois da Luta. E a gente quis fazer essa homenagem para ele. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa. O documentário será exibido na sexta-feira para convidados no Cine Praia Grande. No sábado, às seis da tarde, será aberta ao público.